Olá a todos, me chamo Denise e é com o coração preenchido de amor que vamos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo-o pela vida e por todas as bênçãos recebidas. Hoje, iremos conhecer um pouquinho da grandiosa obra desse espírito iluminado que passou aqui pela terra. Estamos falando de Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier é considerado um dos maiores médiums de todos os tempos. Dentro e fora do movimento espírita, ele foi um cidadão muito respeitado e amado pelo povo por sua generosa tarefa de psicografia, trazendo alento através das cartas consoladoras, confirmando assim a continuidade da vida após a morte. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, filho do humilde operário João Cândido Xavier e da bondosa lavadeira Maria João de Deus. Vivia uma vida de dificuldades e Chico, ainda criança, aos cinco anos de idade, fica órfão de mãe. Nessa ocasião, por necessidade, seu pai se viu obrigado a entregar alguns de seus nove filhos aos cuidados de pessoas amigas e Chico fica com sua madrinha, mulher nervosa e perturbada, que infringe ao menino castigos diários e o trata com muita crueldade. Chico já nasceu médium e, aos quatro anos de idade, já pressentia sua orfandade dolorosa. Dos cinco aos sete anos, Chico tem sua infância assinalada por singulares manifestações e, dentro de extremas dificuldades, o menino cresce sempre puro e bom, incapaz de uma palavra grosseira, de um gesto de desobediência. Ele era consolado pelo espírito de sua mãezinha, que lhe aconselhava a ser um bom menino, a ter paciência, que um dia um anjo bom iria aparecer e tudo ficaria bem. E foi assim que, após alguns anos, seu pai casa-se novamente e surge em sua vida o anjo que sua mãe havia prometido. A dona Cidália foi para Chico, uma segunda mãe, reunindo novamente os nove irmãos, formando assim uma grande família com os cinco filhos que viriam deste casamento. Chico passou a ter sonhos estranhos. Durante a noite, se levantava agitado e conversava com os espíritos. Pela manhã, contava seus sonhos à família. Um dia, seu pai resolve levá-lo ao vigário, que, depois de ouvir o menino, recomenda que o garoto não mais lesse jornais nem livros. E lhe disse, ninguém volta a conversar depois de morto, Chico. Triste por não ser compreendido por ninguém, Chico conversa com sua mãezinha e ouve dela que deveria ser uma criança disciplinada, devia aprender a se calar e, quando se lembrasse de alguma orientação recebida em sonho, que a seguisse. Após isso, durante sete anos consecutivos, Chico não mais teve nenhum contato com o espírito de sua mãe. Aos dez anos de idade, integrado na comunidade católica, obedecia todas as obrigações da igreja. Se confessava, comungava, era pontual à missa. Cedo, cumpria suas tarefas escolares e, em seguida, ia para a fábrica onde trabalhava das três da tarde até às onze da noite. Aos 15 anos de idade, Chico deixa a fábrica e vai trabalhar na venda do senhor José Felizardo. As perturbações noturnas continuam, até que, em 1927, uma de suas irmãs fica doente e, nessa oportunidade, um casal amigo reuniu-se com a família de Chico e realizaram uma reunião espírita que teve lugar em sua casa. Na mesa, dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E Chico, então, ouve sua mãe. Meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estúdios, cumpra com seus deveres e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Logo em seguida, Chico inicia publicamente o seu mandato mediúnico. Em julho de 1927, aos 17 anos de idade, Chico recebe as primeiras páginas mediúnicas. Em noite memorável, os Espíritos deram início a um dos trabalhos mais belos de toda a história da humanidade. Dezessete folhas de papel foram preenchidas celeremente, versando sobre os deveres do Espírita cristão. Eis o depoimento do próprio Chico. Era uma noite quase gelada e os companheiros que se acomodavam junto à mesa me seguiam os movimentos do braço, curiosos e comovidos. A sala não era grande, mas, no começo da primeira transmissão do mais além por meu intermédio, senti-me fora do meu próprio corpo físico, embora junto dele. No entanto, ao passo que o mensageiro escrevia as 17 páginas que nos dedicou, minha visão habitual experimentou significativa alteração. As paredes que nos limitavam o espaço desapareceram. O telhado como que se desfez e, fixando o olhar no alto, podia ver as estrelas que tremeluziam no escuro da noite. Entretanto, retornando o olhar no ambiente, notei que toda uma assembleia de entidades luminosas e amigas me olhavam com simpatia e bondade, em cuja expressão adivinhava por telepatia que me encorajavam em silêncio para o trabalho a ser realizado, sobretudo animando-me para que nada receasse quanto ao caminho a percorrer. E assim, desde o início da mediunidade de Chico, Emmanuel lhe aconselhou. Chico, não será você desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem e seja disciplinado. E Chico, com muito estudo, disciplina e bondade, realizava sua tarefa mediúnica incansavelmente. Num determinado domingo, durante os trabalhos, Chico recebe a visita de um jovem professor chamado Clóvis Tavares, que se tornou um grande amigo dele e também seu biógrafo, analisando as várias facetas da mediunidade de Chico. Ele teve no início do seu mediunato uma relação muito estreita com a FEB, Federação Espírita Brasileira. Foram muitas as grandes obras de Chico publicadas pela Federação. Quase 90 livros que representam um momento impactante na vida de Chico e também para a FEB. Na época, o vice-presidente da Federação, Manuel Quintão, foi conhecer pessoalmente o Chico e trouxe de volta os originais de uma série de poemas psicografados pelo jovem, assinados por poetas já desencarnados do Brasil e de Portugal. Houve então a decisão de publicar este que seria o livro, Parnaso do Alentúbulo, que foi lançado em julho de 1932. Seguiram-se outras obras. A produção psicográfica de Chico foi sempre muito intensa. Logo depois do Parnaso, ele psicografou Cartas de uma Morta, ditado pelo espírito de sua mãe. Vieram A Caminho da Luz, Brasil, Pátria do Evangelho e o livro Emanuel, por volta de 1938. Os romances históricos de autoria de Emanuel, A Dois Mil Anos, Cinquenta Anos Depois, Renúncia, Ave Cristo, livros marcantes, trazendo a história dos primeiros cristãos, suas lutas e dificuldades da época. A série Nosso Lar, pelo espírito André Luiz, os mensageiros, missionários da luz. Na década de 40, Emanuel passa a ditar sobre o Novo Testamento, a série Fonte Viva, onde o orientador espiritual instrui e encanta, edifica e consola, na sua linguagem singela e arrebatadora, plena de espiritualidade e beleza, afinando o leitor com as lições de humildades e amor, exemplificadas por Jesus. A obra, O Nosso Lar, é considerada o best-seller, com mais de 2 milhões e 200 mil exemplares. No ano de 2010, quando era comemorado o centenário de Chico, esse livro vira filme, levando aos cinemas mais de 4 milhões de pessoas, um marco histórico no cinema brasileiro. Outros filmes e documentários vieram. Com toda a projeção que teve, Chico sempre se colocou numa posição simples e de humildade, trabalhando diretamente com pessoas carentes, sempre fiel à doutrina espírita e às instituições que ele fundou e participou. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Grupo Meimei, depois o Comunhão Espírita Cristã e o Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Em julho de 1927, foi que Chico fundou, junto com seu irmão, o primeiro Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele trabalhou até 1958, e foi ali que a mediunidade de Chico se consolidou. Chico fundou o Grupo Meimei, com outros amigos, e com o viúvo de Meimei, Arnaldo Rocha, e é nesse grupo que ocorriam manifestações de espíritos necessitados, e o atendimento pelo diálogo com gravação, feitas num gravador, coisa muito rara na época. Após gravarem todas aquelas reuniões, o Arnaldo resolve levar as transcrições das gravações ao então presidente da FEB, o senhor Rampildo Freitas, que se interessou muito, e daí surge o livro chamado Instruções Psicofônicas, e logo depois Vozes do Grande Além, um registro histórico, pois são os primeiros livros que surgem a partir da degravação de mensagens psicofônicas. Com incansável dedicação, Chico atuava nas reuniões públicas às sextas-feiras, aos sábados à tarde eram as peregrinações num bairro carente próximo. Chico se envolvia com as pessoas, aconselhava, orientava, distribuía alimentos, roupas e muito amor. Após esse trabalho, à noite eram realizadas as reuniões públicas, onde Chico abria às 20 horas com uma prece e depois se dirigia a uma sala, e lá ficava por horas seguidas, psicografando receituários, mensagens, voltava por volta da meia-noite, trazia mais mensagens, cartas aos familiares, atendia as imensas filas e saía de lá por volta de quatro, cinco horas da manhã. Sim, a doença também veio precocemente fazer-lhe companhia. Primeiro foram os problemas nos pulmões, depois foram seus olhos, mais tarde seria a angina. Mas Emmanuel havia já lhe dito, Chico, você está aqui para tratar-se e não para curar-se. Emmanuel disse-lhe mais, que Chico deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Kardec, e que se um dia ele, Emmanuel, lhe aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que Chico deveria ficar com Jesus e Kardec e esquecê-lo. O economista Geraldo Lemos Neto, presidente da Fundação Cultural Chico Xavier, com sede em Pedro Leopoldo, diz, Vamos demorar séculos para entender a contribuição de Chico como fenômeno mediúnico e humano. Na casa onde o médium morou, em Pedro Leopoldo, hoje transformada em memorial e espaço de oração, projeto idealizado pelo mesmo, estão reunidas todas as 500 obras, frutos da psicografia do líder espiritual. 62 delas foram publicadas após sua morte, mas o mentor do memorial calcula que hajam ainda servos o suficiente para editar outros 50 livros. As obras de Chico foram traduzidas em mais de 30 idiomas. Chico doou, com registro em cartório, todos os direitos autorais de suas obras. E em 1980, quando o médium foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, um levantamento indicava que pelo menos 2 mil instituições eram beneficiadas por verbas provenientes das obras de Chico. Entre muitos amigos que Chico conquistou, cartas consoladoras, livros que resgataram vidas, será humanamente impossível descrever com exatidão toda a grandeza desse espírito inigualável. No dia 30 de junho de 2002, tornou-se uma data inesquecível para os brasileiros. A seleção brasileira de futebol sagrava-se pentacampeã na Coreia do Sul. Naquela mesma data, desencarnava o médium Francisco Cândido Xavier, do mesmo modo que viveu, serenamente, em posição de prece. Outro campo, outro ícone do povo brasileiro. Para os que partilharam da intimidade do médium, a contradição da data, dia de festa e velório, não causou surpresa. O próprio Chico previu que desencarnaria em um momento em que os brasileiros estivessem muito felizes. Cumprida a profecia, foi assim que aos 92 anos de idade e 75 anos de doação, bondade e amor ao próximo, Chico retorna à pátria espiritual. Para quem quiser saber um pouco mais da vida e obra desse líder espiritual, assista o documentário Quando Lembro de Chico, onde amigos próximos dele, Saulo Gomes, Tom Harley, Carlos Baccelli, Geraldo Lemos e muitos amigos que compartilharam de sua alegria, jovialidade, bom humor e atenção e amorosidade, falam sobre a vida desse querido amigo que compartilhou com eles momentos inesquecíveis. E para encerrar, lembremos que Chico tinha na cabeceira de sua cama a frase Tudo Passa Sabendo que tantos momentos de alegria como de tristeza passariam. Então, aqui fica essa página deixada por Chico para todos nós em momentos oportunos como de agora. Tudo Passa Todas as coisas na Terra passam Os dias de dificuldade passarão Passarão também os dias de amargura e solidão As dores e as lágrimas passarão As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão A saudade do ser querido que está longe passará Dias de tristeza dias de felicidade são lições necessárias que na Terra passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas Se hoje para nós é um dia desses repleto de amarguras Paremos um instante e elevemos o pensamento ao alto E busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente Isso também passará E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre O planeta Terra semelhante a enorme embarcação Às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas Mas isso também passará Porque Jesus está no leme dessa nau E segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade E que um dia também passará Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinatação Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos sem esmorecimentos e confiemos em Deus aproveitando cada segundo cada minuto que por certo também passarão Tudo passa menos Deus Agradeço a todos que Jesus continue a nos abençoar e que Deus ilumine sempre os nossos caminhos Obrigada a todos Obrigada a todos Obrigada a todos